Eu relutei muito na apresentação desse PL. Eu o fiz porque recebi demanda, não só pelo canal da Alerj, mas também de alguns condomínios, de síndicos de prédios, que têm tido problemas, sobretudo com aquelas pessoas que estão trabalhando no esquema de home office e, por vezes, têm a luz interrompida, o fornecimento de energia interrompido dentro de casa, o fornecimento de água num momento tão necessário à higiene, além do barulho infernal que as pessoas que estão trabalhando em home office têm que aguentar nesse período em função das obras que não são de emergência. Além disso, nos pequenos condomínios, sobretudo, um entra e sai de pessoas muito grande sem a devida proteção. Esse foi o intuito. Obviamente que eu sou Pesei, que já estamos vivendo uma economia tão fragilizada e, nesse momento, os profissionais precisam trabalhar e, dessa forma, acaba sendo uma certa restrição também ao trabalho. No que diz respeito à observação de V. Exª, eu acho pertinente, mas eu tenho um pequeno receio, deputado Serafine, da gente acabar fazendo um projeto tão amplo e ser alvo de discussão, assim como foi o projeto das passagens aéreas, que acabou, através de uma emenda, colocando outras categorias, outras que não têm nada a ver com a história e, nesse caso específico, eu tenho um temor em especial e tive uma conversa com o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil. As grandes obras, que ainda alimentam a economia do Rio de Janeiro, ficariam paralisadas e, nos casos das grandes obras, existe todo um aparato de EPI e o nível de contaminação é muito baixo ou nenhum, não tem noticiamento disso. Então, o meu receio é só a gente bloquear um setor extremamente relevante da economia, com grandes obras que estão sendo realizadas e que estariam abrangidas com a emenda de V. Exª, como, por exemplo, as obras de infraestrutura que se avizinham e que estão acontecendo no Rio de Janeiro nesse momento, as obras de região portuária e tudo mais, que ficariam vinculadas à lei e deturpando, ao meu ver, o intuito original, que é a proteção apenas no âmbito condominial daquele pequeno condomínio e daqueles moradores, das pessoas que estão trabalhando em home office e estão tendo a sua vida incomodada. O meu receio é esse, mas abro, sem dúvida nenhuma, a discussão, já estou vendo que o deputado Luiz Paulo está pedindo a palavra. Eu abro a discussão e, se for a vontade da maioria, não vejo o menor problema, não, Serafim. Deixa eu contribuir aqui. Deixa eu contribuir. A 16 está acatada pela 8, está prejudicada. Deputada Zeidã. E a 15, ela não trata disso, Serafim. Dispõe sobre a proibição temporária de execução de obras e reparos não emergencial durante o plano de contingência para combate do Covid-19 causado pela coronavírus. Presidente, É isso sim, André. Ela tira a referência a condomínio. Você amplia para tudo. Deputado Luiz Paulo, em seguida, quero ouvir de novo o Serafim. Deputado Luiz. Eu vou discordar do deputado Serafim. Por quê? A intenção do projeto, deputado Rodrigo Luiz, é que quem mora em prédio, em edifício, como eu moro, ainda mais se ele tem idade, mais de 30 anos, 40 anos, ele precisa, quase uma vez por semana, de pequenos reparos. É a população de esgoto que rompe, é água vazando, aumenta a conta da CEDAI, etc., etc. E quem faz a gestão disso é o síndico. E o síndico, ele tem um conselho de obras para isso. Então, o projeto do deputado Rodrigo Luiz, visa, unico e exclusivamente, isso. Se a gente abre isso de uma forma ampla, geral e restrita, você vai misturar o que é uma gestão condominal, até mesmo com obras públicas, novas edificações, edilícias, etc. O que eu sugeriria, Sr. Presidente, é que o deputado Flávio Serapini apresentasse um projeto específico com esse enfoque. Perfeito, perfeito. Deixa eu tentar ajudar. Ok, deputado Luiz, deputado Flávio, da forma que V. Exª está propondo, até os hospitais de campanha estariam suspensos, não teríamos obra. Não, presidente, porque o projeto exceptua essa possibilidade. Mas, seguindo aqui essa fala do Luiz Paulo, é que eu tenho, inclusive, defendido isso aqui em vários debates, eu tento sempre emendar no sentido de aperfeiçoar. Obviamente, se é um projeto que a gente tem discordância e acha que uma emenda é importante, a gente vai levar para a votação. Nesse caso, que realmente a nossa emenda descaracteriza o projeto, insistindo de ampliá-lo de tal forma que tira o foco dos condomínios e coloca o foco nas obras públicas em geral, Então, eu retiro o destaque e depois vou avaliar se apresenta um projeto específico sobre isso. O 16 está prejudicado, tá, Flávio? Parabéns, Serafim! Parabéns, Serafim! Essa é uma diretriz que eu tenho defendido e, seguindo coerente com isso, eu vou então retirar o destaque. Obrigado, Serafim! Obrigado, irmão! Samuel quer falar, Samuel? Por favor. Olha que é difícil, hein? Meus colegas e presidente, como ficam os contratos que já estão em andamento. Vocês sabem que existem prédios, condomínios que já tenham a obra em andamento e eu não vejo que isso aqui seja resguardado. Mas está remetendo, Samuel, está remetendo para o síndico. O síndico decide. É o síndico que vai decidir. A ideia do projeto do deputado Rodrigo é essa. Tá bom?